Música 58 dos 302 aerogeradores que vão ser construídos na região sul do estado já estão prontos. Eles fazem parte do complexo eólico Campos Neutrais, que reúne três parques eólicos que estão sendo implantados nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí. O projeto do maior complexo eólico da América Latina foi apresentado pelo presidente da Eletro-Sul, Eurides Mescoloto, ao governador Tarso Genro, em Santa Vitória do Palmar. Nós podermos construir essa parceria forte e colocar em pé o maior complexo eólico da América Latina. É uma honra e uma satisfação imensa para quem está no comando de uma empresa que faz infraestrutura de energia elétrica para o país, principalmente aqui na região sul. A bordo de um balão inflável, o governador deu início às obras do Parque Eólico do Chuí, um dos três que integram o complexo dos Campos Neutrais. O investimento no complexo é de R$ 3,5 bilhões e deve gerar 8.900 empregos. Tarso Genro destacou que a metade sul do estado não é mais uma região pobre e desprovida de investimentos. A metade sul não pode mais ser mencionada no estado como lugar passivo, o lugar do atraso, o lugar do micro-desenvolvimento. Hoje ela puxa o Rio Grande e o conjunto do desenvolvimento produtivo do nosso estado para um novo patamar de agregação social, de qualificação produtiva e de inserção educacional e inserção produtiva. E aí Obrigado.